Olá a todas e todos, eu gravei aqui no canal já um conjunto de vídeos tentando explicar o modo de composição do livro Caixa Vargasada. Nesses vídeos eu tenho insistido que o trabalho que eu venho fazendo é fundamentalmente um trabalho gráfico, visual. Bom, para qualificar melhor esse esforço, eu preciso explicar para vocês o que eu entendo ser a imagem. Então vou partir aqui de um autor importante sobre esse tema chamado Jorge de Uberman, que fala que a imagem é algo que institui um novo regime de visibilidade, ou seja, ela não ocupa o espaço da evidência, ela não é evidente, mas ela emerge e ao emergir ela institui uma visibilidade que não estava dada até então. Esse é o primeiro ponto. O segundo está presente em Baudrillard com a ideia de clichê. Quero dizer com isso o seguinte, que aquilo que a gente habitualmente considera ser imagem, na verdade, é um clichê, ou seja, alguma coisa que está justamente ao contrário do que pensa de Uberman, no regime da evidência, do que é evidente. E, na verdade, faz parte hoje em dia de um regime de produção de imagens que é colossal e, em particular, por conta da emergência das redes sociais. Dessa forma, não é difícil entender o que é um clichê. É isso que circula abundantemente e que são signos, de certa forma, esvaziados. Por que isso é importante na composição do trabalho? Porque eu, de um modo geral, procuro trabalhar com as imagens, tentando instituir visibilidades que até então não estavam claras para mim, seja do ponto de vista gráfico, seja do ponto de vista conceitual. Elas me ajudam. Elas, de certo modo, são disparadores de pensamento. Então, eu me exercito graficamente para poder pensar. Deixo para vocês aqui, logo na sequência, um slideshow com dois exemplos do que eu estou dizendo. Um deles se refere essencialmente à noção de atravessamento, que é alguma coisa que eu considero importante quando a gente pensa para lá do registro da filosofia da identidade. Ou seja, se nós não somos algo igual a nós mesmos, a gente está o tempo todo atravessado por coisas. Ou seja, nós somos uma composição antes de ser um ente, uma substância no sentido fechado do tempo. Isso é uma coisa. O segundo exemplo vai um pouco, quase que no registro dos sonhos, porque são imagens bastante escuras, inclusive, mas que tentam pensar a possibilidade de que os nossos órgãos, em particular os sensoriais, pensem independentemente do organismo que eles compõem. Como se eles pudessem desenvolver percepções e visualidades que pertencem a eles, independentemente de estarem reunidos em um conjunto. Ou seja, fora do domínio que a gente acredita ser a nossa intelecção propriamente dita. Queria deixar claro também o seguinte, que até aqui eu estou tratando de noções. Não estou dizendo que isso sejam conceitos fecháveis ou que eles possam adquirir um status conceitual propriamente dito, mas são noções que orientam o meu trabalho gráfico, tá certo? Bom, por hoje é isso e eu deixo aí para vocês que tiveram paciência de ver o vídeo um abração. Até mais, tchau, tchau.